Música Bom dia pessoal do Youtube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde E hoje eu venho trazer para vocês uma ótima dica Eu venho te ensinar como você enraiza um gado de rosa Isso mesmo, mas primeiro deixa eu te fazer um convite Eu vou deixar no primeiro comentário deste vídeo Um link para você clicar e vir participar comigo da Semana da Frutifra É isso mesmo, que vai se dar do dia 1º de março agora até o dia 4 Então clica nesse link e vem participar comigo E bora assistir o vídeo Pessoal, hoje eu vim aqui ensinar para vocês como obter uma muda de rosa Seja qualquer rosa Com maior sucesso Aqui vocês podem ver que eu tenho em minha mão Um galho Um galho que passa direto E aqui eu tenho os galhos secundários Isso aqui é um galho primário Esse aqui é uma brotação dos galhos Eu vou ensinar para vocês como nós vamos fazer essa muda com maior sucesso Primeiro pessoal Nós vamos cortar aqui Eu vou medir um dedo aqui no pé da roseira Presta atenção que esse método pessoal é infalível Toda vez que você fazer vai pegar Aqui ó Eu vou medir aqui um dedo Eu vou cortar aqui Essa muda do jeito que está aqui Agora a gente vem aqui ó Nessa muda A gente vai tirar Ok? Vai tirar aqui O pé dela Aqui em cima ela já deu a flor Já deu o botão Então não precisa disso aqui mais Também nós vamos retirar Ok pessoal Retirando algumas folhinhas Vamos retirar as folhinhas Que nós não vamos precisar dela Senão ela desidrata a estaca Ok A muda está pronta Agora Eu quero mostrar para vocês O que eu vou passar nela Como eu vou fazer ela Para ela obter muito sucesso aí pessoal Presta atenção Ok Eu vou usar a babosa Como estimulante De raízes Assim pessoal Ó Aqui Cortou aqui Uns quatro dedinhos para cá Cortou Vamos retirar o espinho Porque o espinho pega na mão da gente Ok Vamos retirar O gel dela Nós estamos querendo aqui É o gel Este pessoal Eu não vi no Brasil Eu vi fora do país Pessoas fazendo com maior sucesso Vamos quebrar este gel Agora Você vai fazer assim Aqui pessoal Está bem batidinho O gel da babosa Ok Não precisa ser no liquidificador Pode ser assim mesmo Agora Esta parte aqui Eu tenho uma extensão maior Para absorver nutrientes Vamos passar Na babosa Ok Aqui está pronto Para plantar Mas agora Eu quero mostrar para vocês A terra Que vamos usar Aqui eu tenho Duas partes de terra Uma parte de esterco de gado E uma parte De areia Quero mostrar o vasinho Com os furinhos Está tudo bem furadinho Para ficar mais drenante Agora Nós vamos colocar a terra Aqui E vamos obter maior sucesso Nesta muda de rosa Esta roseira Tem maior sucesso Olha como que a terra Ficou bem drenante Então Estando assim É só Fazer isso Ok Mais um pouquinho Na babosa Aqui Aqui pessoal Com esta babosa Estimulando ela A dar raízes E eu vou mostrar Para vocês Não o resultado De algumas prontas Mas vou mostrar Para vocês Os testes Que eu já fiz assim E pegou Eu não vi no Brasil Vi lá fora do país E vi com maior sucesso E resolvi trazer Para vocês também Essa novidade Aqui pessoal Agora eu quero mostrar Para vocês Umas que eu já fiz Desse jeito Né Olha aqui Que brotação linda Vamos ver aqui Não falhou Nenhuma estaca Olha que lindo Pessoal A brotação dela Não vou retirar Da terra Porque ainda Não tem raiz Essa aqui Está com 20 dias E não criou E não criou raiz Ainda Mas Você fazendo Com A extensão Aqui no pé Você fazendo Com essa extensão No pé Aqui Assim Assim Ok Fazendo com essa extensão Aqui no pé Vai ter muito mais chance De a sua rosa pegar Aqui passa na babosa Plantou Retira as folhas Retirou as folhas Ok É só plantar É só passar na babosa Vamos Já passamos na babosa E plantar Ela aqui também Para ficar juntinho Com as outras E assim Você vai adquirir Sua muda de rosa No maior sucesso Pegou aqui 100% Já pegou Só não tem raiz Ainda Se você gostou Aí pessoal Dessa ideia Se inscreva no canal Dá aí aquele like Como gostei Como gratidão Por esse vídeo E fica com Deus Tenha um abraço Do Edson Silva Muito obrigado